Cara, vou ter... Oi, deixa eu pensar Puta, minha unha tá engravada agora Ah, vai, jura? Agora Não, é porque eu uso... Ah, boa! Sexta, sexta Eu uso... Todos os meus sapatos são maiores do que o meu pé Que nome é esse sapato 45? Ó, o meu dedo tá aqui, ó Só pra vocês terem ideia Ah, é? Mas por quê? Vem aqui, ó Mania também? Não, é porque eu acho que o meu pé é muito pequeno Eu puxei meu pai, né? Que eu calço 39, 38, 39 Ah, tá bom E a bota eu sempre compro maior Tipo, dois números maiores 43 essa bota Essa bota aqui deve ser uns 42, né? 40 e pouco Aí eu ponho duas meias Vou tirar pra vocês verem Vou provar Olha esse momento Vou provar Olha aí Caralho Interessante É o pezinho dele É um pequenininho, amor Não é pequeno, cara? É um pezinho, amor Bota o pé pra cima Bota o pezinho Vou tirar Vou aproveitar aqui Já quero ver o pé O pé feio? As unhas Olha o dedinho Olha o dedinho do lado Olha o pezinho dele Mano, tá zoando, cara. Ó o dedinho, amor, o dedinho. Tá cheirando o meu pé, Adriana Galiceu, tá cheirando o meu pé, cara. Tranquilidade. E ela cheira bem, viu? Ela cheirou mesmo, né? Aí tem uma narina, viu? Aí... Cara, tá zoando o meu pé, né, cara? Bom, falta um fã. O que é isso aqui que vocês me deram aqui? Deixa eu ver o celular aí. Ah, as curiosidades. As curiosidades. E ficou com o pé pra fora. Tá faltando seis? Seis. Não, quatro. Tava na seis. Não. Tava faltando quatro. Falta pro seis. Não, não invente não. Você vai falar mais seis. Não invente não. Tem que falar mais seis? É. Hum, tá. Meu prato favorito. Acho que é uma boa. Falou japonês. Dez pratos favoritos. Dez pratos favoritos? Não, mais. Ele gosta de comida japonês. Outra coisa. Ah, eu adoro carro. Adoro carro. Viciado de carro. Qual é o carro que você mais gosta? Eu já tive um monte de carro, né? O que eu tenho agora é um G63 da Mercedes. O que é o G63 da Mercedes? É um jipão daqueles... Ai, eu amo aquele carro. Não é massa. Deixa só de aqui. É nacionalizado, né? Ninka. A Ninka. Eu vou pedir licença pro canal da Adriane Galisteu. A gente precisa encerrar a transmissão porque o satélite vai cair, vai acabar. Mas esse aqui continua, esse aqui continua, tá? Esse aqui continua ali, vai acabar? Pega isso, hein? Vamos agradecer aqui, tá? A você que está aqui assistindo agora. Adriane Galisteu chegou aqui, tá? Cheguei e botou o pé do Luan pra jogo, hein? Botou o pé pra aparecer, cheirou o pé do Luan Santana. Já sabe qual é o perfume que funciona, já sabe qual é o desodorante que ele não usa, já sabe qual é a comida que ele gosta, já sabe de tudo. Vai saber mais coisa depois daqui. Muito obrigado pela sua audiência, hein? Estamos juntos. Você tem alguma coisa a dizer, Luan Santana? Inscreva-se no canal, ative o sininho. Ative o sininho. E é isso aí. E é isso aí, galera. É nóis. Muito obrigado por terem acompanhado essa transmissão ao vivo, feita especialmente pra vocês. Cara, só pessoas que sabem mexer com ponto, pessoas que sabem entrevistar, entendeu? A gente está aqui formado, profissionais de alta. Formado, até uma gringa. Tem até uma gringa. Temos até uma gringa aqui. O negócio formou aqui, mano. Tá entendendo? Tá. Tá entendendo uma galera aqui. Tá entendendo? Tá entendendo, parece, né? O que você está achando de tudo isso aqui, Nicas? Tadinho, cara. Ah, ele traduz. Tadinho, ele tá. Translate, né? Google Tradutor. Beijo, galera. Bom descanso pra vocês. Descansem. E que Deus abençoe. Que venham mais dez. É apenas o começo. Valeu. Foi-se embora.